Queridos amigos, webespectadores, com muito respeito sim, muito respeito pelo nosso país e cada um de nós precisa fazer a sua parte. Hoje, o que eu quero falar hoje é um assunto muito importante, é sobre os presídios do Rio de Janeiro, os presídios do Brasil todo. Sim, precisamos de presídios decentes, precisamos de presídios que recuperem a delinquência desse brasileiro que está lá. Como? Através da arte, da cultura e da educação. É isso que nós temos que fazer, porque do jeito que está, não dá mais. Porque o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente está acontecendo, essa violência, essa violência terrível que a gente está enfrentando em Santa Catarina. E a gente tem condições de acabar com a violência no Brasil, sim, através da cultura, da arte e da educação. O que tem que fazer para o sistema penitenciário do Brasil? Na minha opinião, ao meu ver, o que precisa fazer? Precisa fazer com que tenhamos presídios mais humanos, presídios para recuperar esse brasileiro que errou. É isso que a gente precisa. Porque não adianta enjaular a pessoa, se a pessoa não consegue produzir. Ela tem que produzir, ela tem que se recuperar. E a arte pode recuperar uma pessoa, sim. Nós temos que colocar... Porque esses delinquentes que estão lá, eles não tiveram oportunidade de estudar nada. Agora eu estou lembrando do Pelé. Pelé, exatamente isso, Pelé, falou para uma autoridade, numa ocasião, há muitos anos atrás, que ele falou, olha, os filhos desses marginais de hoje, daquela época, acho que era em 1998, por aí há 15, 20 anos atrás, são os futuros marginais do Brasil. Então nós precisamos... O que nós temos que fazer? Colocar arte e cultura. E nós só vamos conseguir isso se cada um de nós fizer a sua parte. E a sociedade precisa se mobilizar, sim. E nós temos que começar um trabalho, mas um trabalho atuante, mas muito atuante, no social. Prendeu todo mundo? Ok, prendeu todo mundo. Então o que temos que fazer lá, no presídio? Nós temos que colocar pintura, arte, recuperar, exatamente, providenciar com que o sistema penitenciário do país, as cadeias, tem um pouco mais de humanidade. Porque, imagina, coloca uma pessoa enjaulada, lá vai produzir mais marginalidade, mais criminalidade, ainda que de lá sai para as ruas, que é o que está acontecendo em Santa Catarina. Então, esses presos, nós precisamos... O Brasil, a política desse país, tem que pensar o seguinte. Como resgatar essas pessoas? Dando trabalho para eles. Como? Então, coloca, coloca arte. Exatamente isso. Coloca arte. Porque a arte pode salvar, sim, essas pessoas que erram e que têm o direito de se recuperar. Agora, quem é que vai recuperar isso? Somos nós, brasileiros. É a sociedade. É uma política, uma política de segurança. Viu, ministro Eduardo Cardoso? Olha só o que eu estou falando aqui para o senhor agora. O senhor está entendendo o que o senhor tem que fazer? O senhor tem que pensar nisso. Pensar no que eu estou propondo aqui. Cadeias mais humanas. Onde os presos precisam produzir. O que eles precisam produzir, ao meu ver? Produzir arte. Botar eles pintar. Botar eles escrever. Exatamente isso. E tentar recuperá-los. Vai sair mais barato. Fazendo isso. Não é? Então, tem que pensar nisso. Presídios mais humanos. Para a gente não ter, sabe? Essa violência toda comandada de dentro das cadeias desse país. Que são comandadas nas ruas do Brasil. Não é possível que as autoridades não pensem que tem que ter uma solução. Qual é a solução? Ao meu ver, coloca a arte. Pronto. Coloca a música. Coloca, sabe? Tem que fazer alguma coisa. Sabe? Porque são gente, são seres humanos que estão lá dentro. Tudo bem. São bandidos. É raro, mas tem o direito de se recuperar. E nós pagamos. Porque as cadeias, os presídios, custam muito caro. Exatamente para manter uma cadeia nesse país, custa caro. Então, tem que colocar esses presídios, esses presidiários. Colocar uma horta para eles produzirem o seu próprio alimento. Colocar pão para eles fazerem o seu próprio pão. Então, é isso, é isso. Cursos profissionalizantes, é isso que tem que fazer. Para eles cumprirem a sua pena, mas com mais dignidade no sentido humano. Já que nós vivemos numa democracia. Exatamente isso. Então, a recuperação. As leis têm que ser duras. Mas tem que ter uma recuperação. Tem que ter uma seleção. Porque mistura todo mundo. Aí, os que eram menos ruins, vão ficar mais ruins. Porque está misturado com o outro. E a convivência, e todo mundo, e já o lado, aí sabe como é que é. Então, nós temos que pensar nisso. Então, a minha proposta é isso. Nós precisamos, o Brasil precisa se fazer por respeitar. E só através da comunicação. Só através de uma união. De uma inovação. De uma reassocialização humana. Exatamente isso. Nós vamos tirar esse país da mesmice. E vamos ter um país menos violento. Com mais segurança. Com mais educação. Mais cultura. Agora, veja bem. Que o alicerce disso tudo. A base disso tudo é a educação. E com mais educação, eu volto no próximo programa. Até lá.